E um terremoto, gente, deixou pelo menos 137 mortos, mas isso no Nepal. As operações de resgate continuam e as autoridades afirmam que esse número pode aumentar. O temor foi classificado pelo Centro Sismológico do Nepal com magnitude 6.4. Esse terremoto atingiu uma cidade localizada a 500 quilômetros da capital. E o primeiro-ministro do Nepal, que expressou solidariedade às vítimas, visitou as áreas afetadas ao lado das forças de resgate. A economia do país já tinha sido abalada, a gente lembra, por um terremoto no ano de 2015, que deixou cerca de 9 mil mortos e mais de 1 milhão de casas destruídas. E agora esse terremoto volta a atingir o Nepal. As equipes de resgate no Nepal estão cavando os escombros de casas desabadas em busca de sobreviventes depois do país ser atingido pelo pior terremoto em oito anos. Ao menos 157 pessoas morreram, segundo a agência de notícias Reuters. O tremor de sexta-feira dia 3 atingiu a região de Jajarkut por volta das 23h47, pelo horário local, 15h02, em Brasília. As autoridades informaram que o número de mortos pode subir nas próximas horas, já que existe dificuldade de comunicação em regiões montanhosas próximas ao epicentro do Tremor, no distrito de Jajarkut. Alexandra Sharma, um funcionário do governo, disse a Reuters que o número de feridos pode chegar a centenas, uma vez que 190 mil pessoas moram no distrito. Muitas casas desabaram, muitas outras desenvolveram rachaduras. Milhares de moradores passaram a noite inteira em terrenos abertos e frios porque estavam com muito medo de entrar nas casas rachadas, disse Sharma. A polícia trabalha para limpar estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e agilizar o socorro às vítimas.